O CNJ afasta, então, o juiz que participou de um grupo de empresários pré-golpe. Vocês lembram? Aquele grupo lá de empresários foi notícia, se eu não me engano, do Guilherme Amados, que foi um furo dele no ano passado, que ele trouxe pra gente, que tinha até o envolvimento do Luciano Hang também. Portanto, nesse grupo de empresários aí, um grupo chamado Empresários e Política, tinha também o envolvimento de um juiz. A gente tem aqui, então, o CNJ afastando das funções, o juiz federal do trabalho, Marlos Malek. A decisão foi tomada na sessão de terça-feira à noite do órgão. O magistrado participou, então, desse grupo de WhatsApp, com empresários que debateram e defenderam abertamente um golpe de Estado diante do cenário da vitória do presidente Lula nas eleições do ano passado. Lembrando aqui, como eu falei pra vocês, então, que o Luciano Hang era um dos empresários, pois é parte desse grupo. Os empresários foram alvos de busca e apreensão determinados pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, isso que eu queria chamar a atenção pra te ouvir, doutor Fernando, porque se defendendo em sua defesa, o que o Malek alegou foi que ele deu uma opinião, porque ele comentou nesse grupo, teve uma matéria chamada empresários atacam igrejas católicas, e ele fez um comentário no grupo, o comentário dele foi ideológica, abre aspas, foi essa palavra que ele escreveu. E aí, na defesa dele, ele diz que ele deu uma opinião sem qualquer teor eleitoral ou político, referindo-se apenas a uma publicação jornalística sem relação com política. Aí eu fico me perguntando aqui, como é que ele faz parte, esse juiz, de um grupo chamado Empresários e Política, e faz um comentário que não tem, segundo ele, nenhum teor político, doutor Fernando? Tenho repetido, e na verdade... Sim, estamos ouvindo, estamos ouvindo. Está escutando? Desculpa. Eu tenho repetido, e aí lembrando do meu querido amigo Lênin, que eu já falei uma vez hoje, dessa forma que nós temos de repetir as coisas. Isso é para chamar a atenção de determinadas questões. Tenho repetido que é preciso pensar na redemocratização do poder judiciário. É através do poder judiciário que nós tivemos o maior ataque à democracia nesse país, que foi a Lava Jato, a prisão do Lula, e o judiciário também ajudou a recolocar o país, através da atuação do Tribunal Superior Eleitoral, para conseguir recolocar o país no caminho da democracia. O que o CNJ está fazendo, na minha opinião, é mandando um claro recado, de que não é possível mais admitir a vinculação de juízes à política. Esse juiz está afastado, ele realizou sua defesa, pode ser que a punição final não seja uma punição grave, é preciso examinar o que ele escreveu, mas de toda forma, o CNJ está mandando um recado, não é admissível que juízes estejam em relações, se misturando com questões políticas. Isso ocorreu de forma muito mais grave com a Lava Jato, que foi um movimento político se utilizando do poder judiciário, e está ocorrendo em larga escala ainda. Portanto, é preciso dar atenção a uma espécie de redemocratização do poder judiciário. E, neste ponto, o CNJ está mandando um claro recado nesse sentido. O CNJ está mandando um claro recado nesse sentido.